O programa Momento de Reflexão de hoje nos apresenta uma pequenina reflexão, mas que eu tenho certeza irá se tornar uma ferramenta preciosa que você poderá usá-la em sua caminhada por essa misteriosa e fascinante estrada existencial a qual chamamos de vida. Mas antes, eu quero lhe fazer, com toda a humildade que me é possível, um convite para que você se inscreva em nosso canal, dê like aí no vídeo e acione o sininho. Eu sou Alan de Campos, professor, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. Ter coragem é sair em busca da realização do nosso sonho, apesar das incertezas, e jamais abandoná-lo para correr atrás das metas que tentam nos empurrar goela abaixo. Ter coragem é não mais se adequar a crenças e perspectivas hegemônicas que têm tirado de nós a nossa própria identidade, criando as condições para que a partir de agora possamos nos tornarmos aquilo que realmente somos, e não mais aquilo que os outros esperam e desejam que sejam, pois ninguém, ninguém pode ser feliz se transfigurando o tempo todo e a todo instante em um personagem para agradar os outros, fazendo desta vida um grande teatro que tem como enredo a mentira e o sinismo. Ter coragem é escolher de tantos caminhos que nos apontam aquele caminho que permite o desabrochar do nosso talento, que permite o desabrochar daquilo que dormita em nós, que é o que há de melhor em nós, e que nós sabemos que precisa ser trazido à tona, ter coragem, ter coragem é viver intensamente a vida tal como ela é, e ao mesmo tempo sair em busca daquela vida que tanto desejamos viver e que ainda não vivemos, acreditando ser possível que ela poderá um dia se fazer presença. Ter coragem é também se permitir sentir a dor dos miseráveis, dos excluídos e auxiliá-los com a caridade. Mas também sem se esquecer de travar o bom combate contra a injustiça social, contra esta ganância mesquinha que querendo tudo para si a qualquer custo nos entrega um sórdido quadro de injustiça social, onde poucos têm excesso e muitos têm tão pouco ou nada têm. ter coragem é ir fazer, é sair em busca, apesar do medo, ter coragem é fazer aquilo que é necessário fazer, assumindo as consequências, sejam elas quais forem. e eu desejo de todo o meu coração que você jamais permita que nada nem ninguém tire de você a coragem. pois sem coragem, sem coragem, esta vida tem pouca chance de valer a pena. Pense com carinho sobre isso. Este foi mais um programa Momento de Reflexão. Não se esqueça de dar joinha aí no vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Um forte abraço e Deus queira possamos nos encontrar no próximo programa para mais um Momento de Reflexão.